A Polícia Civil do Estado do Tocantins, através da Delegacia Especializada em Investigações Criminais, cumpriram na manhã deste domingo, dia 30 do 4, mandados de busca e apreensão e prisão na cidade de Araguaína, onde Francisco Moraes Lima, conhecido como Amauri, de 34 anos, acabou sendo preso. Ele estava sendo investigado pelo planejamento de roubo a banco em Augustinópolis. Francisco responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico e estava foragido da cadeia pública de Gurupi, onde ele cumpria pena por roubo e porte legal de arma de fogo. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, além de munições, 4 mil reais em espécie, 120 gramas de maconha, um veículo celta, 6 aparelhos celulares, um colete à prova de bala e documentos falsificados. Diante do flagrante, o mesmo foi autuado por tráfico de drogas, uso de documento falso e posse legal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína e está à disposição da Justiça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL